Estamos aqui com mais um item dessa linha maravilhosa que é a Home Decor Trucks Pets, tá? E essa linha, como vocês já sabem, ela imita um mármore, tá? E aqui temos o mármore Carrara e o mármore Rosé, tá? E por que é a Home Decor? Porque ela tem o conceito de combinar com a decoração da casa do seu cliente, não ser somente mais um bebedouro, ser um bebedouro que ele realmente combine com toda a decoração do seu cliente. E aqui temos os bebedouros automáticos de 2 litros, tá? Eles têm a capacidade de 2 litros. E por que é automático? Porque só você encher aqui de água, virou aqui, colocou a água, a água cai automaticamente para o seu pet, tá bom? Linha marmorizada, linha Home Decor é só aqui na Trucks Pets. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Obrigado.